Olá, pessoal. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores que estão assistindo as apresentações dos trabalhos da sétima semana da biologia de Itabaiana, de 2021. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando esse trabalho, nesse evento, extremamente importante, com uma programação muito bacana. E, inicialmente, gostaria de apresentar os autores, os colaboradores desse trabalho. Esse trabalho foi desenvolvido pela acadêmica Imara Saliani Baranowski, de Lima, acadêmica do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado de Rondônia, especificamente do campus de Colorado do Oeste, sob minha orientação, professor Samuel de Carvalho Andrade. E também nós contamos com a colaboração de outros autores, dentre eles, Juliana Barroso Silva, Jaine Dias Gordo e Rayane Ribeiro Cândido, para execução e finalização desse trabalho. Bom, o nosso trabalho está intitulado como Levantamento de Angiospermas em um Fragmento de Floresta Amazônica no Parque Ecológico do Município de Vilhena, Rondônia. O intuito desse trabalho, então, foi fazer um levantamento das angiospermas pertencentes a um Fragmento de Floresta, especificamente desse parque no município de Vilhena. Bom, como nós sabemos, o Brasil é um país privilegiado, quando nós falamos em termos de biodiversidade, isso incluindo os diversos grupos biológicos que nós temos, não só de flora, não só botânico, mas também demais grupos. E quando a gente trata especificamente de flora, nós temos as angiospermas dominando os diversos biomas que nós temos no nosso país, inclusive o bioma amazônico, a floresta amazônica. Bom, em relação a angiospermas, nós temos mais de 30 mil espécies já catalogadas, descritas, classificadas. Então, esse grupo de plantas, em comparação com os demais grupos vegetais, ele se sobressai em termos de diversidade, em função das características específicas que as angiospermas possuem, incluindo presença de flor, fruto, isso é o que garante uma maior disseminação para esse grupo vegetal. E quando nós falamos especificamente do bioma amazônico, a floresta amazônica, nós sabemos que é considerada a maior floresta tropical do mundo, e ela apresenta um papel muito grande, muito relevante, quando a gente fala em termos de serviços ecossistêmicos, em relação aos fatores ecológicos, como um todo, vamos dizer assim, porque ela é responsável pela manutenção de vários processos naturais, e tem entre eles muitos processos abióticos, como por exemplo, regulação de clima, regulação de umidade, de pluviosidade, e isso interfere tanto direta ou indiretamente no país como um todo, o clima geral como um todo. Então, nós sabemos a importância de se ter trabalhos voltados para esse bioma amazônico especificamente. Entretanto, nós sabemos que é uma luta constante a manutenção da biodiversidade, a sustentabilidade nessa região, na região onde a gente tem a presença desse bioma, incluindo aí também desafios como o desmatamento, barrar o desmatamento, entre outros fatores. Nesse sentido, a gente se coloca como protagonizantes de um incentivo, de tentar incentivar cada vez mais a população sobre medidas de cuidados ambientais, cuidados sustentáveis, em relação à importância de se preservar a biodiversidade nesse bioma, nos demais biomas também, mas nós sabemos a importância do bioma amazônico hoje em dia. Bom, nesse sentido, o objetivo específico desse trabalho foi fazer uma caracterização da diversidade de angiospermas nesse fragmento de floresta amazônica, com uma dimensão de 3 hectares, incluindo 150 por 200 metros, uma floresta amazônica do tipo ombrófila, densa, de terras baixas, pertencente, então, ao parque ecológico do município de Vilhena, no estado de Rondônia. Bom, o objetivo foi, igual falei, fazer essa caracterização no intuito de fazer o trabalho de conclusão de curso da acadêmica Imara, que eu comentei inicialmente. Então, a gente tinha a ideia de fazer um levantamento e fazer uma identificação um pouco mais precisa, entretanto, esse trabalho, o período desse trabalho, ele foi feito de setembro a outubro do ano passado, de 2020, um período que nós já estávamos em pandemia, e, nesse sentido, nós não conseguimos coletar todo o material botânico e montar as decicatas para fazer uma identificação um pouco mais precisa a nível de gênero ou espécie. Então, nós optamos inicialmente por fazer um registro das plantas, um registro fotográfico das plantas, incluindo as principais características, no intuito de a gente construir um catálogo da diversidade de angiospermas pertencente a esse fragmento, para que, posteriormente, nós possamos deixar registrados os pontos amostrais e, possivelmente, fazer as coletas, após o período pandêmico, conseguir fazer a identificação a nível de laboratório, comparando com outros materiais de outros herbários também, para fazer uma identificação um pouco mais precisa. Então, a localização desse estudo, o município de Vilena está localizado no Pone Sul, do estado de Rondônia, bem na divisa com o Mato Grosso, com o estado do Mato Grosso, e é uma região muito interessante para fazer esse tipo de trabalho, esses trabalhos como esse, de levantamentos de biodiversidade, porque, nessa localidade, a gente tem uma região ecológica de ecótono, onde a gente tem a transição do bioma cerrado para o bioma amazônico, e isso coloca essa região num lugar de destaque, tendo em vista a caracterização da biodiversidade ali presente. Então, o parque ecológico, aqui eu tenho uma imagem mostrando, o parque ecológico do município, lá de Vilena, é um local, além da gente ter a presença da mata e dessa área de transição, é um local, primeiramente, recreativo, é um local de lazer, onde a gente tem trilhas ecológicas, tem várias atividades ali, antrópicas, no intuito ali de atividades, representar atividades de lazer para o município de Vilena. Então, a importância de se ter a preservação desse local é muito importante. E a gente, conseguindo fazer essa caracterização, mostrando que a gente está fazendo trabalhos, a gente tem também todo o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e isso ajudou bastante também a gente no desenvolvimento desse trabalho, no intuito de, antes de mais nada, caracterizar e no intuito de preservar, conhecer para preservar. Esse é o intuito maior. Então, a gente pretende, depois, divulgar esse catálogo das angiospermas, que a gente conseguiu o registro ali, e repassar para a Secretaria de Meio Ambiente, fazer a divulgação no próprio parque, colocando a descrição, as principais características das plantas, no intuito de quem for visitar esse parque, tem o conhecimento de algumas plantas que estão ali presentes. Então, esse é um dos objetivos que a gente almeja posteriormente em relação a esse trabalho. Bom, aqui a gente tem o croquis da área amostral, a escolha da área dentro do parque ecológico, uma área de mata fechada. Nessa área, nós estabelecemos 48 pontos amostrais, com um distanciamento de 25 por 25 metros, entre pontos. E esses pontos foram demarcados com auxílio de GPS. Após a demarcação, iniciou-se a caracterização, o registro das angiospermas, a partir de câmera fotográfica, onde a gente conseguia, onde a gente estabeleceu, na verdade, a partir do ponto demarcado, um raio de 5 metros para fazer o registro das plantas no entorno do ponto demarcado. Então, para cada ponto, foram registradas plantas em um raio de 5 metros. Essa foi a metodologia que nós usamos para tentar caracterizar o máximo de plantas, o máximo de plantas ali presentes possível. Bom, aqui uma imagem, né, da acadêmica Imara fazendo o registro das plantas. Então, a partir desse registro, ela tentou observar as principais características que o angiosperma possa apresentar, dentre elas o corte, o tipo de folha, o tipo de flor, o fruto, e se tinha ausência ou presença de semente, também fazendo essa caracterização. Ou seja, o maior número de informações possível para a gente conseguir fazer uma identificação mais precisa, possível, de acordo com as ferramentas, né, e o período que a gente estava, que a gente está vivenciando, né. Então, essa foi a caracterização. Como que nós fizemos a identificação das angiospermas? Como a gente tem o registro, esse banco de imagens, nós optamos por fazer uma comparação usando, né, como base o sistema APG4, né, o sistema da filogenia do grupo das angiospermas mais atualizado, né, e também do auxílio de outras literaturas especializadas especificamente para angiospermas, como, por exemplo, algumas chaves de identificação de Vinícius e Lorenzi. E além da colaboração de outros especialistas, né, da área botânica, que trabalham especificamente com o grupo das angiospermas, que nos auxiliaram aí na identificação, né, a nível de família. Então, nesse primeiro momento, como intuito é nós montarmos um catálogo, né, e publicarmos um artigo catalogando, né, o registro dessas, o registro fotográfico dessas plantas ali presente, então nós identificamos a nível de família. Obviamente, a gente tem o intuito de fazer a complementação desse trabalho, né, em uma oportunidade futura, onde a gente possa, né, coletar o material botânico, igual eu comentei anteriormente, coletar, fazer a montagem mais precisa, né, das recicadas, comparar, né, fazer a montagem laboratória, comparar com outros herbários ali da região e também de outras localidades, para a gente fazer e tentar, né, talvez em uma oportunidade futura com outro trabalho, complementar e fazer uma identificação um pouco mais precisa a nível de gênero ou até espécie, né, então esse é um dos objetivos, né, que a gente tem futuramente em uma oportunidade futura. Bom, em relação ao número de plantas amostradas, nós tivemos aí quatro, um pouco mais de quatro mil espécies amostradas, né, na área de estudo, especificamente quatro mil e noventa e cinco. Desses quatro mil e noventa e cinco, nós conseguimos identificar até o momento mil e quinhentas e vinte e dois, né, e dessas mil e quinhentas e vinte e dois, nós conseguimos identificar dezenove em dezenove famílias, né, então nós conseguimos aí até o momento dezenove famílias, e desse quatro mil e noventa e cinco, nós temos aí dois mil e quinhentos e setenta e três, que ainda não conseguimos o registro, né, então isso ainda mostra o tamanho, né, de mensagem, um trabalho bem extenso, e que a gente tem aí oportunidade de trabalhar nele, ainda por um bom tempo, até a gente conseguir fazer identificação de todo o material registrado. Então, aqui tem um gráfico mostrando, né, os nossos resultados, nós temos aí pouco mais de sessenta por cento ainda não identificado, né, até o momento, mas em relação às dezenove famílias que nós identificamos, nós temos aí em posição de destaque as famílias melastomastace, aí com pouco mais de treze por cento, né, de plantas amostradas, seguida pela família mirtace, né, e depois família fabace, né, então nós temos aí as três famílias onde a gente teve o maior número de espécimes registrados, né, melastomastace, mirtace e fabace, né, entretanto, nós conseguimos identificar várias outras famílias, como poace, anacardiace, arecace, né, rubiace, siperace, arace, rosace, laurace, bombacace, ginsiberace, bromeliace, malvace, apocinace, crisolobantace, solanace e anonace, né, com o número menos expressivo aí de espécimes registrados. Bom, aqui uma imagem mostrando algum, um pouco do registro fotográfico, né, uma imagem de cada família, só para vocês terem uma ideia de como foi feito, né, e do banco, né, de imagens que a gente tem, no intuito de fazer essa catalogação, e, consequentemente, igual eu já comentei, nós temos, predominantemente, né, as famílias melastomastace e mirtace, né, são famílias aí que tem inúmeros representantes, né, várias espécimes, não só no bioma, o bioma amazônico, mas já é relatado, essa, espécimes dentro dessas famílias em vários outros biomas, né, então mostra aí a dominância, né, a predominância dessas, de espécimes dessas famílias aí, nos diferentes biomas que a gente tem no Brasil. Bom, como conclusão desse trabalho, né, nós podemos concluir que, através do estudo realizado, foi possível constatar parte, né, da diversidade de famílias, de angiospermas, presentes ali no parque ecológico, né, municipal do município de Vilhena, né, e, consequentemente, a importância, né, dessas espécies para a manutenção, né, da biodiversidade local, né, incluindo outros grupos biológicos também. Então, a gente espera, né, que a gente tenha contribuído um pouquinho, né, para os trabalhos de levantamento florais ali da região, que até o momento ainda são um pouco escassos, né, então esse foi um dos intuitos também da gente tentar fazer esse trabalho. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram, né, esse trabalho, agradecer a sétima, a sétima semana da Biologia de Itabaiana, pela oportunidade de estar apresentando os trabalhos para vocês, né, juntamente com a Universidade Federal de Sergipe, o Departamento de Biosciências, também agradecer todos os colaboradores, né, desse trabalho, incluindo também aí, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado de Rondônia, pela oportunidade, né, da gente desenvolver esse trabalho, o pessoal do município, né, da administração municipal do município de Vilhena, né, por terem liberado, por terem feito a liberação da gente fazer esse levantamento lá no Parque Ecológico, né, contribuindo aí para o registro municipal de plantas, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente Municipal. Então, fica aí os meus agradecimentos a todos os colaboradores. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.